Família, tá muito frio. Papo reto, visão. Salve, salve, família. Aqui, esquece de vídeo na parede que eles ficam aqui naquela escrocância com aquela reação, tá ligado ou não? Chama a vinheta aqui, ó. Bruxo... Antes do play, tá ligado como é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue, né? Se você for, você não vai ter outro vídeo cada dia, se você for, você vai pegar o beat, tem um link na descrição, tá na lojinha, se for atualizada. Se quiser fechar a parceria também, chama na DM que a gente vai rolar da melhor forma, valeu? Let's go, let's get it it poppin'. Ah, esqueci, sejam meus, respeita todo mundo igual da mesma forma, valeu? Let's go, let's get it it poppin'. Bang! Uh! Uh! Milan, baby! Milan, baby! Uh! Caralho, zogando a do tué! Eu. Eu fiz isso maneiro, textura legal Simples assim, na rua Maneiro essas transições ali do Ei, um, a meta nota Esse somzinho ali, ó, mudando de cor Olha, não tá rosa, gosta Caminhada na rua, vai Nervos Mano, não tá rosa Não tá rosa, não tá rosa Ele faz o melodia maneiro também Mano 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 É isso Isso é o Luizinho Lembro de cada um que tava aqui Desde o menor eu sou cantava a cara Enquanto vocês falam e nem sabem do que Sua boca tem inveja do... Melodiasinha maneira Até lembra um bagulho de fã, tá ligado? Quem tá ligado, tá ligado dos clássicos, mano Não é o mesmo timbre, né, mano? Mas é um timbre parecido ali Visão, família? Bota no mundo Assista o comercial, parceiro Pra fortalecer o artista aí que vocês gostem, mano Tá ligado? Mano, beatizada Aquela flautinha Não é só isso é uma flautinha, mano Pode ser um trompete Só sei que a mixagem tá maneira, tá ligado, né? Eu gosto da melodia que ele faz No beat, tá ligado? Ele faz a melodia bem característica dele Flowzada, tá ligado? O clipezinho também é maneiro Aquela texturinha, porra Crime, assim, meio... Meio... Como é que se diz? Meio nublado, assim, tá ligado? Um bagulho mais puxado pro cinza, assim Óbvio que é... Como é que se diz? Bagulho de cor, né? Correção de cor ali Mas eu tenho o efeitinho das flores ali Que ficaram rosa, meio roxa, caramele, lilás Sei lá que cor Mas curte o som, somzera Certo, família? Como é que vocês acharam aí? Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Fortalece os amigos que estão precisando É melhor do possível Seja humilde Respeita todo mundo igual, valeu? Fica na paz aí E se cuida, valeu? Papai Tamo junto Tchau